Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, hoje eu vou dar uma dica incrível para vocês que é a utilização de um botão multifunção na IHM da Delta, então vamos à aula Então pessoal, essa aplicação, utilizando o botão multifunção, é um elemento novo que tem na IHM da versão DOP100 da Delta que ajuda muito, antes a gente por exemplo tinha que acionar um botão e esse botão tinha que acionar uma variável e ao mesmo tempo mudar de tela, então a gente tinha que fazer isso através de macro, inclusive eu já fiz um vídeo aqui mostrando como fazer isso através de macro, eu vou mostrar para vocês hoje que é o botão multifunção, você consegue colocar várias atividades em um só botão, em um só elemento, você pode apertar no botão, se apertar nesse botão eu quero que ele vá para a tela tal eu quero que ele sete o valor em uma variável, eu quero que ele ligue um bit, ligue uma saída, então ele consegue fazer várias operações em apenas um botão, então para isso eu vou utilizar aqui o nosso simulador, o software da Delta que a gente utiliza muito nos nossos treinamentos se você não conhece o nosso canal, é a primeira vez que você está assistindo a nossa aula, clique aí para você se inscrever no nosso canal e também já clique no gostei aí, que nosso canal tem muito conteúdo bacana aí para vocês poderem aprender bastante conosco então eu vou utilizar aqui o software ISPsoft para fazer e criar alguma coisa no CLP, para a gente poder visualizar uma variável o que eu vou fazer? Vou criar um botão que ao mesmo tempo ele vai ligar para mim uma saída e também vai alterar o valor de uma variável de um registrador, então eu vou criar aqui, File, New, vou criar um arquivo novo, esse aqui seria o software do PLC vou chamar aqui de teste, teste multifunção, escolher o PLC SS2 mesmo, beleza, eu não vou nem criar lógica nenhuma vou só simplesmente criar aqui em programs, criar uma nova poll, porque eu não consigo salvar o programa sem ter uma poll criada nem preciso colocar nada nele aqui, vem aqui agora em device monitor, vou criar, botão direito, New vou criar uma tabela de monitorar, eu vou monitorar dois endereços, eu dou dois cliques aqui na parte branca digito, eu quero monitorar por exemplo a saída Y0, vou dar dois cliques de novo, eu quero monitorar o registrador D0 então lá na IHM que vai ficar meu programa, IHM vai mandar ligar essa saída Y0 e vai mandar escrever um valor nesse D0 beleza, eu tenho que descarregar esse programa agora no meu CLP, como eu estou sem CLP eu vou usar o meu simulador então eu vou abrir aqui o com MGR, o com MGR e vou criar aqui um driver de simulação, eu vou em ADD, adicionar tipo aqui, eu seleciono o DVP simulator e vou colocar o mesmo CLP que está aqui no programa, tem que ser o mesmo aqui eu coloquei SS2, então aqui tem que ter o modelo SS2, que é esse aqui, SS2 ou SS3 tá, ok, pronto, eu clico nele, dou um start, beleza, então o driver 1 é o meu driver simulador, tá, do DVP e já está rodando, tá, eu vou agora selecionar aqui então no CLP, ó, Tools, Communication Settings vou colocar que eu estou usando o driver 1, dou ok e vou fazer download, ó, clico aqui para fazer download download, ele vai descarregar esse programa, né, que não tem nada lá, simplesmente está, criou lá um monitor table, né, para monitorar algumas variáveis que é o Y0 e D0 e vou colocar aqui para ficar online, tá, então beleza, ele está monitorando, está online, o PLC está em stop, tá vendo, tem que dar o run nele, ó, clicar no verdinho aqui beleza, ele está monitorando, agora está em modo run, beleza, agora vamos na IHM usar lá o botão que eu falei com você esse aqui é o botão multifunção, cliquei aqui, abri meu DOPSOFT, só que meu DOPSOFT também, ele tem que estar linkado com aquele simulador, que é o driver 1 que a gente criou lá, né, então eu clico aqui, ó, novo arquivo, new file vou pegar essa primeira IHM que está aqui, o 103BQ, next, aqui, ó, em for communication, eu vou selecionar aquele driver 1 ele aparece aqui, tá vendo, driver 1, delta DVP PLC, que é o que a gente está usando, né, e o driver 1 que é o meu simulador, clico finish, beleza, então eu vou criar aqui um elemento, elemento, button aí ele está cá no final, ó, multiple actions, tá vendo, ele consegue fazer múltiplas ações beleza, eu vou marcar aqui, vou clicar agora duas vezes nesse botão onde eu marquei ele e vou selecionar, olha, a ação, o que que ele vai fazer é quando você pressionar, ó, when pressed, ou seja, quando você pressionar ou quando você soltar o botão, né, release, quando você soltar o botão, eu vou colocar aqui pra quando eu pressionar o botão, ó, ele vai ter uma ação pra quando eu pressionar o botão, eu vou adicionar aqui agora, ó, ADD, o que que você quer fazer? Ah, eu quero ligar o Y0 e escrever um valor no D0, então eu vou dar um set on, vou setar, qual o endereço? Eu clico aqui e seleciono que eu quero setar o meu Y0, ok? Então ele já vai fazer essa função agora eu quero que ele também escreva um valor no D0, então eu clico ADD, tem aqui, ó, set constante eu vou aqui em write address, vou colocar o endereço que eu quero que ele sete o valor, é o meu D0 e aqui embaixo eu coloco o valor, ah, vamos supor, quando eu clicar ele vai aparecer 999 no meu D0, tá? Ok, então, já criei, se eu quiser colocar algum texto no botão, posso colocar aqui, ó, ó, liga, liga e move 999, tá? Só pra gente saber que esse botão faz isso, ele vai ligar o Y0 e vai mover o valor 999 se você não quiser colocar texto nenhum dentro do botão, não precisa colocar não vou criar outro elemento aqui, ó, outro botão, né, botão, multiple actions vou marcar aqui embaixo, esse aqui vai desligar o Y0 e vai mover o valor 0 pro D0 então, dou dois cliques, ó, no actions aqui eu coloco quando pressionar vou adicionar, ele vai setar off, ó, set off, ou seja, desliga quem? Vai desligar quem? O Y0 então, Y0 e eu vou setar uma constante, setar o valor 0 pra ele só pra vocês verem aqui, tá, gente, ó, tem set on, set off ele pode funcionar como maintain, multi state, set constante, incremento, decremento praticamente todas as funções que um botão faz, né eu poderia marcar aqui, go to screen, que é mandar ele pra alguma tela, né além dele setar, dele desligar meu Y0, ele também tem a função de mudar de tela você pode fazer isso tudo utilizando essas funções, tá então, vou setar constante aqui, meu D0, eu quero que ele vá pra 0 quando eu pressionar nesse botão então, meu botão aqui tá fazendo duas funções, eu poderia fazer mais, tá vai setar, vai mandar o valor 0 ok, ok vou colocar aqui, né, escrever aqui também, né, que desliga e move 0, 0, 0 então, texto, ó, desliga e move 0 e move 0, né, vai mover 0 pro D0 beleza, vamos executar aqui agora, gente, ó meu PLC tá online aqui, e vou executar agora IHM eu tenho que selecionar ali, executar offline, tá, gente beleza, então vamos ver, aqui vai ter que ligar o Y0 e mover o valor 999, né eu não consigo dar zoom aqui, vamos ver, ó ó, ligou Y0, escreveu 999 e esse aqui desliga e escreve 0 então, o botão está fazendo duas funções e poderia fazer até mais, tá então, pessoal, eu deixo essa dica pra vocês, né muita gente aí, às vezes, precisa de fazer isso e tem que fazer com macro tem dificuldade, agora com essa versão aí do DOPsoft, né, pra DOP100 isso aí ficou bem tranquilo, bem fácil, eu achei interessante mostrar pra vocês essa dica, tá no mais, comente aí se você gostou desse vídeo, né clique no gostei, inscreva-se no nosso canal e aproveite aí todo o conteúdo que a gente tem e também nos acompanhe nas nossas redes sociais até mais, pessoal, até um próximo vídeo